Eu vou te pôr estourando, vou me lixando pra sua declaração Mas a inveja é chamada, com cuidado pra não se contar de nada Porque da sua vida tem a minha sergonha, senão você se afoga mesmo, sabe não dar Mas a inveja é chamada, com cuidado pra não se contar de nada Porque da sua vida tem a minha ser, senão você se afoga mesmo, sabe não dar Que da sua vida tem a minha ser, senão você se afoga mesmo, sabe não dança